O Vingador mais subestimado de todos é reinventado no HQ diferente de tudo que você já viu. Em Gavião Arqueiro Pequenos Acertos, você acompanha Clint Barton lidando com problemas que vão de tretas da vida amorosa a combater assassinos mercenários. A narrativa visual de David Aja é surpreendente e a aventura do cachorro detetive é impagável. O ator Jeremy Renner, que interpreta o personagem no cinema, já falou em entrevista que gostaria de estrelar uma série do Gavião Arqueiro na Netflix. Se isso realmente acontecer, seria bem interessante a história seguir na linha dessa HQ.